O país está à beira da guerra civil por causa do alegado caso de violação de Cristiano Ronaldo. As opiniões extremam-se e dividem-se entre os que defendem cegamente o craque. Ela é que é uma rameira e sabia muito bem o que é que ia. Ou pensava que depois de dançar com o Cristiano ia os dois para o quarto de jogar a bisca. E os que põe as mãos no fogo pela rapariga mesmo nunca a tendo visto na vida. Eu sou de sernancelha, mas por acaso naquele dia tinha ido passear o cão a Las Vegas. E eu vinha perfeitamente a dizer não. E não é não. Nas redes sociais os polícias da moral desfazem todos os que ousem ter uma opinião diferente da sua. E há mesmo casos de famílias desavindas e que já nem vão passar o Natal juntas porque metade está de um lado e a outra metade do outro. No aeroporto do Cristiano Ronaldo, no Funchal, o antigo busto do craque, teme que a Geste e Fute e os advogados empurrem para si as culpas. Eu penso que é bastante óbvio que pode sebrar para mim. Porque eu sou igualzinho ao Cristiano. E a tal rapariga pode confundir-me. Mas também penso que a minha defesa foi um lugar que nem sequer tinha sido esculpido em 2009, à altura da alegada violação. Era apenas um pedaço de bronze sem forma. Em segundo lugar, penso que foi esculpido sem órgãos genitais. Portanto, como é que é possível ela violar alguém sem ter pênis? Expliquem-me. Pois, de facto, não é plausível que tenha sido o busto. Eu penso que nesse aspecto sou como o Ken, o namorado da Barbie. Eu penso que ele também não tem genitais. Por isso é que nunca teve nada com ela. Não é por ser homossexual. Muito bem. Já agora, perguntava-lhe se acha a história da Catherine Maiorga credível e se, na sua perspectiva, o Cristiano seria capaz de violar alguém. Eu penso que não. Até porque o Cristiano anda sempre bastante acompanhado. E naquela ocasião estava com o ex-cunhado, 17 primos, e 3 agentes e 2 cães. Eu penso que não os ia deixar sozinhos para ir com a rapariga para o quarto. Fica então registado o seu testemunho. Agora, pedia-se ao favor de me abrir a porta porque, além de não ter genitais, também não tenho bracinhos, nem mãozinhas. Muito obrigado. O Nobel da Literatura não foi atribuído este ano por causa de um alegado assédio sexual envolvendo o marido de uma ex-membro da Academia Sueca. O Portugalex foi saber a opinião do eterno candidato ao Nobel, o escritor António Lobo Antunes. Hoje em dia é tudo assédio, não é? Hoje em dia é tudo assédio. O professor estava com... Ah, o pessoal do olho está... Não se pode olhar para uma mulher, se desí-la, que é logo assédio. Os senhores dizem, ah, mas fiquei a fazer isso. Estamos a construir um mundo assexuado, onde já vão existir escritoras frígidas, escritores impotentes, como o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa nunca brincou aos médicos como a Ofélia, nem sequer com o Edgar e o Becker já, o Luís, o Patinho e tal. E eu não queria receber o Nobel, que é um prémio assexuado. Preferia ganhar uma raspadinha do que o Nobel, porque o Ofélia sexuado não diz nada. Realmente, nas raspadinhas há uma flexão qualquer. Só está ali como é, mas os fãs vão nadar sem paus.